E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS Word F16C Viper. Como o título do vídeo diz aí, vamos fazer... Depois da atualização agora de outubro, parece que trocaram um pouquinho o som do canhão. Eu tinha comentado isso, eu acho que num dos vídeos que eu estou postando aí, por isso eu vou fazer isso aqui só com o canhão. Vamos usar uma configuração, porque nos manuals do DCS se não acha nada, é arma e tipo. Vamos usar esse TP, Target, Pratic, Tracer. A princípio é para alvos terrestres. É lógico que não é para armaduras grossas, tanto é que os nossos alvos são aqueles velhos caminhãozinhos. Caminhãozinhos de transporte. Então, qualquer canhãozinho, uma configuração certa, dá conta deles. Por isso, se eu vou só carregar a missão aqui, já já eu volto. Beleza, já estamos aqui dentro da aeronave. Então, estamos em pausa aqui, só eu fazer minhas configuração aqui de boa, sem pressa nenhuma. É altitude do radar. Vamos ligar a Joyce, né? Porque senão aquela mulher fica gritando no seu ouvido, é mais fácil. No modo AG. E aí, eu tenho essa contagem aqui, eu tenho essa contagem aqui, que eu não sei se é 51, deixa eu ver o inventário aqui. Eu não sei se é 5.100. A princípio deve ser isso. 5.100 cartuchos, acredito eu. Se eu voltar lá, essa configuração aqui pode ser mudada. Aqui ela está 1.200, né? Você pode colocar qualquer configuração. Eu vou colocar essa aqui, que é o que está no setup, para não ter nenhum problema. Vamos colocar aqui, 1.200. É a mesma que está. Deixa eu ver, é a mesma que está. 1.200, é isso mesmo. Nossos alvos. Está aqui no waypoint 2. Bem ali embaixo. Assim que chega lá perto, eu tirei ele de lá. Só voltar para cá. É, a pausa é uma moleza para você, né? Só para ver a quantidade de munição que vai ser gasta ali. Estou saindo da pausa aqui. Para lá, vamos descer. Eu coloquei eles nessa posição ali, porque essa via aqui, eu não sei se ela é estrada ou se é asfalto. Eu sei que ela é menos preta, né? Tem umas pistas aqui nos mapas, que o pessoal do DCS cria. É só tirar o waypoint de lá. Quando você coloca um alvo em movimento em cima da pista, de longe você não enxerga coisa nenhuma. Porque os dois é escuro. E aqui eu consegui um meio termo. Deixa eu ver lá. Vamos descer, vamos descer. Olha eles ali, olha. Dá para ver aqui, olha. Vamos ver se a gente consegue em uma passagem só, que não é normal. Vamos dar uma rajada inteira na fileira, olha lá. Agora, olha. Ih, pegou todo mundo, não. Que merda, só pegou um. Gostei do vídeo, não. Pode parar aí. Para.